Há muitos potenciais movimentadores de mercado agendados para a quarta-feira, 25 de novembro. Eu sou Monica Gibson com o Economic Calendar. O indicador de consumo UBS da Suíça de outubro é o primeiro item às sete. O índice teve poucas mudanças em setembro, pois o crescimento do setor de varejo continua fraco. As aprovações de hipotecas do Reino Unido de outubro estão agendadas para 9h30. O número de aprovações teve uma queda inesperada em setembro e agora está em seu menor nível em quatro meses. Em seguida, a 1h30 hora de Greenwich, teremos os pedidos de bens duráveis dos Estados Unidos de outubro. Os pedidos registraram sua segunda queda mensal consecutiva em setembro, pois os bens de Capital Corp e automóveis foram alguns dos poucos subsetores que cresceram. A aguardada atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos sai neste mesmo horário. Os pedidos iniciais caíram em 5 mil durante a semana que terminou em 14 de novembro, enquanto os pedidos contínuos caíram em 2 mil na semana que terminou em 7 de novembro. A renda e gastos pessoais dos Estados Unidos de outubro também saem neste horário. Tanto a renda quanto os gastos continuaram a crescer em setembro, mas há um ritmo mais lento do que o esperado. O índice de preços de casas dos Estados Unidos de setembro segue as duas. O índice aumentou um pouco em agosto e agora está apenas 0,9% abaixo do maior nível atingido em março de 2007. O PMI preliminar de serviços dos Estados Unidos de novembro sai às 2h45. O índice perdeu 0,3 ponto em outubro por causa dos gastos do consumidor mais fracos e crescimento empresarial fraco. As vendas de casas novas dos Estados Unidos de outubro saem às 3h. As vendas de setembro ficaram bem mais fracas do que o esperado, despencando para o menor nível em 10 meses. A leitura final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan de novembro sai neste mesmo horário. A leitura inicial sugere que o índice continuou a se recuperar do menor nível em 11 meses que atingiu em setembro. Por último, às 9h45, teremos a balança comercial da Nova Zelândia de outubro. O déficit comercial se ampliou em setembro, pois as importações da China subiram para uma alta recorde. Você assistiu ao Economic Calendar de quarta-feira. Nosso próximo calendário cobrirá os anúncios mais importantes de quinta-feira. Até mais! Até mais! Legenda Adriana Zanotto